Música Nome da corporação, associação cultural fanfarra juvenil, poeta Antônio Frederico Castro Alves Sigua, Fanjuca, Águias Dourada, categoria Marcial G2 Município, Gandu, fundada em 29 de setembro de 1985 Presidente, Vitória Andresa Ferreira Regente, Delson de Moraes Júnior Dirigentes, Rosângela dos Santos, Gilvando da Luz, Everson Silva, Valéria Rocha, Rafael Silva e Beto Filho Orientador de linha de frente, Ricardo Bonfim e Erenildes Palma Coreógrafo, Ricardo Bonfim e Valder Júnior Mó, Lucas Araújo, Baliza Feminino, Edith Veloso, Baliza Masculino, Tássio Fernandes Repertório variado Agradecimentos Ministério da Cultura, Secretaria da Cultura da Bahia, Prefeitura de Gandu Jair Contabilidade, CETEP do Baixo Sul, aos pais dos nossos alunos e à comunidade Ganduense em geral Histórico A Fanjuca foi fundada na década de 80 Liderada pela professora Ana Maria Melo e o capitão da Polícia Militar, Carlos Alberto Torres Na época como banda do Colégio Sanecista Castro Alves, hoje com 33 anos de existência A Fanjuca é um projeto independente e ininterrupto com fins social, cultural Inclusive na comunidade de Gandu E com vocês, Fanjuca é... 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 O que é isso? 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 O que é isso?